Nós estamos indo embora. A geração de ouro, dos 40, 50 e 60, estão partindo. E agora? Quem vai nos substituir? Sem amor ao próximo? Nós que temos mais de 40, 50, 60, somos uma geração única, mais compreensiva. Somos a última geração que ouviu seus pais, seus avós, os seus tios. Respeitamos os pais, os professores e as pessoas mais velhas. Amávamos de verdade. Nós tínhamos apelidos e não era desrespeito. As músicas que ouvimos não agredia os ouvidos. Nós atravessamos a era do rock, do pop, o old stock, os hippies. Vimos a viagem à lua, muitas guerras que não eram nossas. Crescemos protegidos pelos militares. Estudávamos em escolas e faculdades públicas. Havia plano de saúde. Brincávamos o carnaval dos clubes. Havia baile de debutantes. Tínhamos dois meses de férias. Namoramos muito. Muitos de nós se casaram com a primeira namorada. E acredite, estão casados até hoje. Somos uma edição limitada. Mas todos os dias somos menos. Aproveite enquanto você pode e tenha em mente que tivemos muito trabalho para construir o mundo. Esse mesmo mundo que hoje está sendo destruído. Por falta do que no passado tínhamos em abundância, o amor ao próximo. Repasse aos seus amigos quarentões, cinquentões e sessentões. Não para que se entristeçam, mas para que se sintam privilegiados. Infelizmente, nós estamos indo embora. E qual o mundo que deixaremos para os nossos filhos e as próximas gerações? Pense nisso. Você é uma edição limitada de um ser humano que marcou uma história. Voz de um aluno que 골�amos. Ebruzmente, nós estamos indo para os nossos filhos. Vem bien. Vem cá. Vem cá. É aí. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Veem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá.